vai voltando é isso, vem cá Jesus revogou o divórcio como é que um país cristão tem maioria de mãe solteira, porra maioria de separado, se Jesus revogou se a maioria das pessoas se a maioria das pessoas no Brasil tivessem realmente entregue a sua vida e adotado Jesus como seu Senhor e Salvador a maioria das pessoas seria celibatária ou casada não é isso? sim é celibatária e casada a maioria das pessoas no Brasil? não a maioria frequenta a igreja? não até frequenta, mas em inimizade eu acho que nem 10% da população frequenta a igreja as igrejas continuam continuam com a galera continua a galera ainda a missa mas ainda assim, tipo de mini saia a missa católica a missa católica, todo lugar que eu vou as igrejas estão cada vez mais vazias as igrejas evangélicas estão lotadas então você é contra esse pessoal que acredita no renascimento católico através do Brasil que o Brasil é a nova Roma o Guilherme Frey fala muito isso o Brasil é a nova Roma sobrou ao Brasil a tarefa de ressuscitar a fé do mundo então você acha que nesse caso não seria para a direção a gente está indo mal do ponto de vista religioso é, Miorin, você lembra a história do galo lá de Barcelos? tem toda a cozinha em Portugal você já foi em Portugal? sim, sim, sim não, não fui eu não fui, mas eu sei todas as casas portuguesas tem um galo e essa história era muito presente na minha história porque é a história de um galego inclusive ontem eu gravei com o Bruno Musa que também é filho de uma galega você conhece esse Bruno Musa? porra, há 20 anos esse cara estudou com o Herta de Soto conheceu o Ancho Bastos o pessoal da Espanha todo do Vox conheceu pessoalmente o nome do cara Abascal porra, o cara foda você não sabe quem é esse cara não? é Bruno Musa ele tem um canal ele é massa ele é massa, legal é isso eu até estava conversando com ele sobre o caminho de Santiago que a mãe dele é galega também esse galo é um galego que estava fazendo o caminho de Santiago e em Barcelos ele foi preso ele pediu a Deus para morrer antes de ser executado porque se ele morresse como vagabundo ele envergonharia a família deles e todos os caras que fizessem o caminho depois dele todos os peregrinos ele disse, meu Deus me dê a honra de morrer agora e não como vagabundo amanhã aí Jesus aparece no sonho e diz assim eu vou conceder já que você estava em meu nome eu vou conceder a você a demonstração pública de sua inocência pode proclamar sua inocência em nome de Jesus na frente do juiz que vai ter uma prova em contexto da sua inocência aí ele fala isso pro padre só que o juiz nem olha ele diz assim você é um cara homem morto nem fale comigo você está fodido fale o que você quiser que você vai morrer aí o cara fala em nome de Jesus eu proclamo minha inocência e vai aparecer uma prova em contexto e a galinha assada na mesa se regenerou e cantou você nunca ouviu falar nessa história não? você acha que a galinha assada na mesa se regenerou e cantou? eu não sei mas o meu Deus é o Deus do impossível se Deus quisesse isso poderia acontecer a galinha não é que a galinha se regenerou e cantou é que o meu Deus pode tudo inclusive a galinha assada se regenerar e cantar isso que você está falando aí pra mim pode acontecer ou não depende de Deus não de mim porra não é tudo o que eu estou dizendo hein? sim, sim, sim meu Deus pode fazer se regenerar e cantar ele pode fazer uma desgraça em um país desse se regenerar porra a questão aqui mas você não é esse pessoal que defende isso esse pessoal que defende isso Guilherme Freire o pessoal lá Tales Gomes e companhia eles dizem que o Brasil ele está numa posição eu não defendo isso só pra começar eu perguntei mas pra saber o que tu defende eles defendem que o Brasil está numa posição privilegiada por fazer isso que o Brasil foi uma das poucas nações que não se deteriorou e que o Brasil poderia ser esse líder espiritual na nova era então eu estou aí hoje o Brasil é a segunda menor fecundidade das Américas quanto mais feminista menor fecundidade o único país hoje das Américas que tem fecundidade mais baixa que o Brasil é o Canadá que tem migração até Cuba a gente conseguiu estar abaixo fecundidade é filhos por vagina você entende o que eu estou dizendo? a lei Maria da Penha essas leis de defesa falsa acusadora de falso estupro que Bolsonaro inclusive apoiou expressamente esculhambaram porra destruíram as famílias Bolsonaro tirou dinheiro do contribuinte para subsidiar a separação deu em dobro o dinheiro da bolsa de vagabondagem a mãe solteira quem botasse o marido para fora de casa recebia mais dinheiro não é isso no auxílio Brasil? é o que aconteceu aqui nos anos 60 nos Estados Unidos ele ajudou a fazer no Brasil agora pois é Bolsonaro chegou lá dizendo que ia proteger ele meteu o Lino Johnson só indica o comunista Cássio comunista Mendonça cargo comissionado de Toffoli e na hora de quando ele chega na Paulista para dizer o legado dele ele diz mas eu aprovei 72 leis feministas ele mesmo defende ele mesmo o orgulho da vida dele é ter servido a causa feminista isso aí é um negócio que é uma falta de colhões do político brasileiro absurdo porque uma vez que a galera coloca porque é uma pauta covarde você colocar a questão da mulher na política o primeiro cara que trouxe a questão da mulher para a política ele já estava já tem uma semente do satanás ali e aí quando você nota que nenhum desses caras pega e denuncia o ardil quando por exemplo uma taba tamaral ali no eu não sei se você viu o debate do Paulo ela chega eu como mulher e você teve uma acusação de não sei de não sei isso já anunciava como doença mental não é isso? há 100 anos atrás já disse se é doença mental o palilogismo não é isso? aí em vez em vez do cara denunciar o ardil ele vai lá e ele tem que pagar o pedágio e dizer mas eu fiz tal secretaria de mulher eu não sei o que lá de mulher a minha melhor amiga é mulher tá ligado? tipo o cara tem que eu sou mulher eu sou mulher lésbica você é uma fóbica descarada não é isso ou não? o cara sempre sempre o cara sempre tem que fazer essa esse pedágio e Bolsonaro caiu nesse mesmo ardeu aquela lei a lei da Mari Ferrer foi um dos negócios mais absurdos da história recente Bolsonaro não indicou Bolsonaro não indicou um cara anticomunista a nenhum tribunal zero 100% de indicações de pessoas intimamente ligadas a PT Mendonça era ou não comissionado de Toffoli Bicho Cássio era ou não um cara que além de não ter passado em concurso nenhum foi múltiplas vezes nomeado por Dilma e Lula não tem um zero você não tem nenhuma medida Bolsonaro não fez nada contra o comunismo foi um cadela submissa integral o governo Bolsonaro avançou mais o progressismo e o desarmamento do que o PT Dilma não reduziu o número de armas que eu podia ter Bolsonaro reduziu não é isso? Malbonaro tá se sentindo bem com essa com essa com essa com essa com essa com o Malbonaro Malbonaro tá se sentindo bem você tá chupando pica de Bolsonaro igual o cara lá do Capo sua vez calma eu me entalo mesmo na rola dele qual o problema? fica aí qual o problema? eu mano mesmo eu me entalo todinho e agora? e agora? eu me entalo com você quando o Lula votou pro poder você tava votando em Bolsonaro você tava votando em Jair Messias votei no padre rapaz votei no padre aquele padre e aí? e aí o Lula ganhou votei no padre votei no padre você ele não não exorcizou o Lula se eles falaram você é do MBL você tem a mesma discursiva do MBL você e esse outro maconheiro aí e esse gordo aqui do safado aqui são 13 caras do MBL eu vou fazer a denúncia aqui são 3 caras do MBL você tem o mesmo discurso do MBL você é do Nando Bura você não me engana não você não me engana não daqui a pouco você vai falar do Aras na PGR eu não vai no seu papo aqui não rapaz eu fui tirando o sinistro de Aras eu fui tirando o sinistro de Aras eu frequentei a casa dele e porra você tá junto com o Aras na PGR então? é isso que você tá junto com o Aras na PGR você é comunista rapaz? volta pro Instituto Malboa volta pro Instituto Malboa cadê o Instituto Malboa? você não volta a favor de ninguém não você volta contra o resto então na época que tinha Bolsonaro você ia fazer o que? mas o Renato eu vi tu falando de que tu votasse no Padre Kelmo porque tu tava com a esperança que ele fosse chegar e dar uma exorcizada no Lula ele ainda dá um dá um que ia ter segundo turno todos nós sabíamos agora se Padre Kelmo fosse o terceiro e Lula morresse por algum motivo eu queria um segundo turno com dois candidatos que eles pudessem discutir não é isso? Bolsonaro já era do PT Lula já era do PT Lula e Bolsonaro são dois caras do PT é o PT oficial e a cadela do PT porra então tipo não tem opção não é isso? se Padre Kelmo podia ter era um cara que tinha uma chance realmente de ter alguma oposição ao PT não é isso ou não? hein? não podia Lula morrer se depois do primeiro turno um dos dois morrer o terceiro não vai pra urna? hum